Oi minha filha, desculpa a curiosidade, mas que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem, é um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai, vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu que moro em Calcaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e na Topeque. Ô, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês, faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto, como é que eu faço? É fácil! Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas a avançar o Ceará. Olá! Seca na floresta amazônica, período de estiagem mais longos e brutos no Nordeste brasileiro, chuvas torrenciais arrasando cidades e vidas. Agora mesmo, uma surpreendente chuva de 100 milímetros em Fortaleza, pleno mês de maio, fez riacho transbordar, inundando bairros e comunidades. Coço em chuva, calor, muito calor. As pessoas já entenderam que há algo de muito errado com o clima de todo o planeta. Há muito tempo que os cientistas alertam para as mudanças climáticas, mas agora parece que a humanidade está sentindo o impacto bem real dessas transformações em seu cotidiano. E da pior maneira. Veja um chocante caso do Rio Grande do Sul. Pois é. O Focos Cológico de hoje conversa com dois cientistas da Universidade Federal do Ceará. São dois professores e pesquisadores que, se nossas autoridades públicas tivessem dado a devida atenção para seus trabalhos, boa parte das tragédias climáticas de hoje, que assolam o Brasil, poderiam ter sido evitadas, ou pelo menos amenizadas. Graduado em Engenharia Civil, Francisco de Assis Filho, da UFC, é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC. Tem mestrado em Engenharia Hidráulica e Sainhamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e doutorado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Já o professor Eduardo Martins, também da UFC, concluiu o doutorado na Cornell University dos Estados Unidos. Atualmente é presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEME, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, sendo membro da pós-graduação em recursos hídricos desta universidade. Eu ainda terei que gastar alguns minutos para relatar a riqueza acadêmica e profissional dos currículos dos professores Assis e Eduardo. Mas eu prefiro resumir a um ponto. São dois pesquisadores dedicados e disciplinados na abordagem científica de um problema que, no limite, bem no limite, pode levar a humanidade à extinção. Não seríamos os primeiros seres vivos na face da Terra a desaparecer, não é? Vamos para a nossa conversa de hoje. Professor Assis, professor Eduardo, muito obrigado pela presença. Eu exagerei, Assis, com essa frase final aí, tratando dessa maneira, da maneira como as coisas estão acontecendo. E a tendência é que piorem caso não haja atitudes muito concretas no sentido de consertar determinadas coisas. Há riscos nesse sentido mesmo, porque são tantas coisas acontecendo agora mesmo, vindo para cá e ouvindo no rádio. Na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os cantos do mundo, dramas em função de problemas climáticos terríveis. É, os impactos, primeiro, uma alegria estar aqui no seu programa. Uma alegria nossa. E dizer que, de fato, a gente vive um momento muito crítico para a humanidade. Alguns pesquisadores sinalizam que a gente está vivendo até uma nova era, um novo momento que é chamado de antropoceno, em função da intensidade dos impactos que a humanidade está produzindo no meio ambiente. É como se chegasse aqui depois um extraterrestre, como aquele filme que passou, e ele identificar a marca da humanidade, em termos de espécies que estão sendo extintas, em termos de impactos, inclusive, radioativos na superfície do planeta. Então, a gente vive hoje um processo de mudança muito intensa a partir dessa ação do homem. E isso, um dos fatores de mudança mais importantes que nós temos hoje é exatamente o efeito da mudança do clima. O homem está mobilizando novamente, colocando na atmosfera, uma parte importante dos que é chamado de gases de efeito estufa, que é o CO2, metano, etc. O gás de efeito estufa, eles não são um vilão, porque se não fossem os gases de efeito estufa, a temperatura da Terra seria menos 18 graus. Graças ao efeito estufa é que a temperatura da Terra tem 33 graus acima disso, e a gente tem uma temperatura mais amena no planeta como um todo. Mas se a gente conseguir colocar mais gases de efeito estufa, isso desde o século XIX, com Arrhenius, já identificava isso, quando você coloca esses gases de efeito estufa, eles conseguem absorver uma parte da energia que é emitida pela Terra e reemitir para a superfície da Terra. Então, isso gera um aquecimento maior no processo. Então, esse aquecimento maior, ele modifica os padrões de precipitação. A atmosfera fica com a capacidade de guardar mais água, e quando ela derrama água sob a superfície, são chuvas mais intensas, e demora mais para encher a atmosfera em muitos lugares, fazendo com que houvesse seca. Muda os padrões de vento, de circulação de ar, e com isso muda o transporte de umidade no planeta. E a gente vai ter aí, tem um padrão hoje, por exemplo, que é um padrão muito complicado, porque alguns países mais vulneráveis, como você acabou de sinalizar na sua introdução, na África, são alguns dos países mais impactados por esse efeito da mudança do clima. E aqui no Brasil não é diferente. A gente tem aqui um padrão com a mudança do clima, onde a gente vai ter secas mais frequentes no norte e nordeste do Brasil, a gente vai ter cheias mais frequentes no sul do país, o sudeste do país aqui vai ficar mais aquecido, isso vai mudar a disponibilidade hídrica dos reservatórios do setor hidrelétrico brasileiro, isso vai mudar inclusive até dengue, saúde. A zona de dengue, que tem uma temperatura, até uma certa temperatura o mosquito se prolifera, vai mais ao sul, então você vai ter regiões que não são endêmicas de dengue, por exemplo, vão se tornar mais endêmicas no sul do país. São Paulo, por exemplo, a cana-de-açúcar em São Paulo, que é no nordeste paulista, vai ter um impacto importante e, possivelmente, por conta de temperatura e de umidade, ela vai ter que se deslocar mais para o sul do estado de São Paulo, próximo ao Paraná, isso vai gerar toda aquela indústria que está vinculada à produção de cana-de-açúcar, vai ter que se reposicionar mais ao sul, isso é um estudo da Embrapa, feito pelo professor Assad, então, assim, e no ponto de vista de recursos hídricos, a gente vai ter aqui que se precaver mais com relação às águas aqui no Nordeste, por exemplo, a transposição de São Francisco, por exemplo, que no clima atual, a gente vai utilizar a transposição de São Francisco cinco, seis anos, depois passa cinco, seis anos sem utilizar, e depois volta a utilizar novamente, então, vão ter ciclos de utilização mais intensa e ciclos de utilizações menos intensas, com a redução da precipitação associada à mudança do clima, a tendência vai ser uma tendência de utilização mais contínua desse manancial, transposição de São Francisco, e a gente vai ter que reativar outros mananciais até mais caros, como de salinização e reuso. As cidades vão ter chuvas mais intensas, a gente vai ter que pensar novamente a questão da drenagem urbana. Um ponto importante com relação a essa questão da mudança do clima é que a gente podia dizer, Fábio, que o clima está em disputa. Em disputa em qual sentido? No sentido político. Porque, por exemplo, tem visões da sociedade que apostam em que não há problema com relação à questão do clima, negam, inclusive, as análises que a comunidade científica faz e dizem que podem continuar emitindo. Poder continuar emitindo gases de efeito estufa significa amplificar esse sinal do CO2. E tem outros setores da sociedade que dizem assim, temos que ter cautela, esse é um sinal muito forte que está acontecendo, a gente já está sentindo hoje algumas evidências de que está tendo mudança do clima, e para isso a gente também vai ter que trabalhar essa questão da mitigação. que setor social é esse, que não é só disputa no Brasil, mas no mundo todo. Quem vai vencer essa disputa, quem vai ter mais força em cada momento, vai condicionar, vai definir, de certa forma, os impactos e qual vai ser a temperatura no futuro. Então, os modelos de mudança e os cenários que a gente analisa de mudança do clima, considera cenários em que diz assim, é o pessoal que está já trabalhando e já está começando a tentar fazer estratégias de mitigação, usando energias renováveis, usando outras fontes de energia que vão hegemonizar. Não, é um setor mais ligado a, talvez, a indústria do petróleo, que diz que isso não afeta tanto e que vai continuar emitindo. Então, dependendo de quem ganha essa disputa, quem hegemoniza em determinado momento, esse problema pode se ampliar e aí chegar a limiares, muito como você sinalizou, tem alguns limiares importantes, nos oceanos, na produção agrícola. A própria produção de soja no Brasil tende a diminuir o nível proteico da soja com o processo de mudança climática. O pessoal da Embrapa andou estudando isso. Então, o impacto em recursos hídricos, em saúde, em agricultura, são muito amplos. São muito amplos. E alguns deles a gente consegue antecipar, outros deles são até mesmo impactos que você tem dificuldade, às vezes, de antecipar por conta da própria velocidade que esses eventos geram. Então, como você sinalizou... Pois é, a velocidade. A gente não tem domínio sobre a velocidade como as coisas vão se dar. Mas elas estão claramente se dando de uma maneira muito rápida. Exatamente. Coisas que há 10 anos nós não sentimos, estamos sentindo hoje. o ano passado aqui em Fortaleza, quem tem... Tanto os mais jovens quanto os veteranos, sentiram claramente que foi um ano de muito calor. Excessivo, fora do padrão. Não tenho aqui o histórico, mas, enfim. E eu pego a mesma pergunta para você, Eduardo. Há o risco de inviabilização do planeta se as coisas continuarem do jeito como estão? O planeta vai encontrar outro nível de estabilidade. O sistema climático vai procurar outro equilíbrio. Como já aconteceu ao longo da história do planeta. Exatamente. Isso vai provocar migração de espécies, migração de espécies aí da fauna, flora. Migração. Então, umas vão sobreviver, outras não. Outras não. Vão viabilizar para outras áreas do planeta, vão migrar para outras áreas do planeta. Vai provocar também migração de culturas, ou seja, culturas que antes eram agricultáveis em uma dada região do país, elas vão ter que migrar para outra região, se possível, vai depender da mudança. Então, tudo isso são grandes questões. Nós não temos como afirmar o que vai acontecer em termos específicos, local a local. O que se tem é um cenário regional do que essas mudanças podem impactar. E, nesse sentido, o estudo que foi feito para a SAI, da Secretaria de Ação de Estratégia, da Presidência da República, em 2015, ele apontava exatamente as mudanças para a hidrologia, para o recurso de hidro. Só para cortar, Eduardo, esse estudo que o Eduardo está falando, feito a quatro mãos, pelo professor Eduardo e pelo professor Assis, foi um estudo, então, contratado pelo governo federal, que envolveu diversas instituições acadêmicas do país inteiro, e o Eduardo e o Assis foram os pesquisadores responsáveis exatamente pela questão hídrica, recursos hídricos. Os dois são especialistas e estudiosos nessa área também. E eles identificaram projeção de estiagem, isso há dez anos, projeção de estiagem na região amazônica, você imaginar estiagem na região amazônica, você imagina o impacto que pode ter ali. Mais seca, mais períodos de seca no Nordeste, nesse período, nós vivemos uma seca terrível, que durou, foram cinco anos seguidos, e mais chuvas no sul do país. Isso está a olhos nus, acontecendo e acontecendo agora. que era a questão seguinte que eu ia perguntar para vocês, Eduardo, antes de lhe cortar. Mas só para situar aqui o nosso telespectador, o nosso ouvinte, para esse ponto que a gente vai voltar em seguida. Mas queria que você terminasse o raciocínio. Pois é, o estudo mostrava... Na verdade, o estudo era até mais amplo, porque Recursos Ídios era um capítulo. Era um dos capítulos. Tinha, inclusive, um grupo que era ligado ao ITA, olhando a questão de infraestrutura urbana. Tinha outro grupo olhando a agricultura, chefiado pelo Assad. Então, tivemos vários grupos. É multidisciplinar, né? Era multidisciplinar. O FRJ olhando a questão energética, embora a gente também olhou o potencial de geração de energia. Mas eu acho que a grande dificuldade de absorver o conteúdo desses estudos é a percepção do setor público de como isso vai ser encarado pela sociedade ante a investimentos de infraestrutura que estão sendo feitos ou foram feitos, sem olhar essa informação de modo antecipado. O estudo, quando foi lançado, nós tínhamos terminado Belo Monte, nós tínhamos terminado algumas outras usinas, e não tinha esses cenários à mão. Então, isso causou uma pressão forte de comunicação sobre o estudo, de evitar que esses resultados saíssem na imprensa, mas acabou sendo divulgado depois de umas análises adicionais que nós fizemos. Eu acho que a grande lição é que... Acabou sendo divulgado, sim, não na proporção adequada para a situação. Eu acho que merecia a própria imprensa ter se aprofundado muito mais naquilo lá, porque a divulgação ajuda. Você jogar a luz do sol em cima dos estudos chama a atenção. Olha aí, olha aí. Com certeza. A política acaba... Puxa vida, temos que dar atenção a isso. E nós passamos quatro anos recentemente, que estudo dessa natureza não era permitido. Bom, isso foi no governo Dilma, que o estudo foi pedido e não foi devidamente bem tratado. Veio o governo Temer, que foi uma coisa meio confusa, que também não considerou, e o governo Bolsonaro, que é absolutamente nesse ponto, absolutamente nesse e em outros, nega, nega, simplesmente nega, desconsidera, não tem respeito pela ciência, não tem respeito pela academia, esse é um ponto fundamental, e, enfim, isso gera desastres. Mas, desculpa, Eduardo. Não, e assim, até fizemos reuniões sobre mudança de clima no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas eram nos porões do Ministério da Ciência e Tecnologia no período do Bolsonaro, ou seja, não se queria dar ênfase à necessidade de olhar a questão de adaptação às mudanças de clima, muito menos à mitigação. Então, isso não estava na agenda daquele governo. Então, a gente perdeu um tempo precioso, com recurso, falta de recurso para pesquisa, para a gente poder aprofundar esses resultados e realmente conceber planos de contingência para as situações que nós estamos vivendo hoje. No estudo, ele apontava o dever de casa, direções genéricas, gerais, do que deveria ser feito. Mas o detalhamento precisava-se fazer ainda. E, quando eu vejo as discussões pela mídia, que prefeitos querendo reconstruir cidades totalmente destruídas no mesmo local que a cidade estava, eu vejo que o aprendizado ainda não chegou. Então, é só... Mas, Eduardo, até em compensação, fazendo uma ponderação que você está dizendo, tem muitos prefeitos também falando que não dá para manter a cidade onde está. Isso vai se repetir. É, isso é. Enfim, mas o que o Eduardo está dizendo, o Assis disseram aí, para mim, é muito importante. Você tem um estudo, ele está identificando possibilidades. É sempre uma possibilidade. Nunca aponta como vai acontecer isso. Mas, quem trabalha com... Quem está em governo, ele tem que se preparar para determinadas situações. Esse caso de Porto Alegre é clássico. É clássico porque nem sequer a manutenção das proteções que havia para proteger o centro da cidade ali e outras áreas estavam em condições maltratadas, mal feitas, não funcionaram. Então, eu não sei nem se funcionaria diante da dimensão que a coisa se deu lá, mas o pouco que se tinha ali, a coisa não funcionou e se parou. Foram obras feitas após 1941, que meio que parou nisso aí, além do muro de contenção que foi feito e nada mais, não é? Lembrando que não é só a questão climática, a questão de uso do solo também. O uso do solo. A questão de florestas que foram... Destruídas. Destruídas. A proteção legal que se tinha bem relaxada no Rio Grande do Sul. Então, essas questões acabam cobrando a conta, não é? E estão cobrando, danadamente. Aqui, e ali, o caso dos Estados Unidos também é dramático. A questão do clima lá realmente foi muito grave. Quando ali, por volta de Caxias do Sul, choveu 15 dias, choveu 740, 840 milímetros. A média do Ceará, isso aí, não é? A minha pergunta, Assis e Eduard, a média anual do Ceará. Isso pode ser uma... uma... um fato daqui por diante, uma... Um novo normal. Um novo normal. Essa situação, passo para você agora, Assis. 700 milímetros em um dia no Rio Grande do Sul, é completamente fora do padrão. Assim como 100zinha, numa madrugada de domingo para segunda em Fortaleza, também é fora do normal. em maio, com os rios já cheinhos e tudo, não é? Alagou. E eu puxo um pouquinho para Fortaleza, já, já. Mas deixa a primeira sua resposta. Eu acho que, na nossa avaliação, é que mudou a estatística. Assim, mudou a probabilidade, né, de acontecer esses eventos extremos de cheias e de secas. Então, isso está, assim, tem forte aderência ao que a gente pode dizer do que a gente espera pelos modelos e pela análise que faz frente na mudança do clima. Então, a mudança do clima, o que é que ela é? É uma mudança na média, mas é uma mudança também nessa variação que você vai ter. Então, tem uma média que é mais seca, e, às vezes, você tem até, também, uma variação maior de, uma probabilidade maior de ter eventos de cheias e secas. Até, às vezes, é paradoxal. Por exemplo, uma análise aqui para Fortaleza, que a gente fez de chuva intensa e de precipitação média. Quando vocês fizeram? A gente fez isso alguns anos atrás. A primeira tese de doutorado que a gente orientou com drenagem urbana aqui em Fortaleza tem uns seis, seis, sete anos para poder fazer essa análise aqui da drenagem. Então, o que é que a gente observa? A gente ficou até um pouco assustado, né? Porque a média do Ceará de precipitação, a maior parte dos modelos, a gente analisou mais de 20 modelos, do mundo todo, diminuía. E, quando a gente olhava a chuva intensa em Fortaleza, por uma parte importante dos modelos, aumentava. Aí, você, como é que aumenta a chuva intensa e você diminui a média do período. Você está falando em Fortaleza ou Ceará? Fortaleza e no Ceará. A chuva intensa, a gente olhou em Fortaleza. E aí, qual é a explicação para isso? Os eventos de chuva vão ser mais concentrados no tempo, com maior intensidade. Então, você vai ter eventos de chuva muito intensos e depois um período grande de estil. Então, a variação dentro do período de chuvas vai ser uma variação que vai ter um padrão de... vai ser uma variação muito mais intensa do que a gente tem hoje. Então, chove, chove, chove. Depois, passa vários dias, vários dias sem chover. Chove, chove, chove. Então, com isso, tem uma modulação de que a chuva intensa de um dia, de algumas horas, se torna uma chuva intensa muito grande. E, ao mesmo tempo, você tem a soma do período ou um período menor. Então, esse padrão de variação, a gente deve... a gente está observando no conjunto das simulações desses modelos de mudança climática. Que cabe observar que, às vezes, o pessoal vai num programa e faz um raciocínio muito simples, né? e que, às vezes, não corresponde à realidade para analisar a mudança do clima. Por exemplo, vai ter o aumento do clima, vai aumentar mais água na atmosfera, tem mais nuvem, a nuvem reflete, diminui a quantidade de radiação que chega na Terra. É um raciocínio. Com isso, a temperatura vai diminuir. Acontece isso? Acontece. Está entendendo? Mas, nos modelos de mudança climática, a gente vai olhar para o seguinte, olha, mas a nuvem agora também, ela absorveu mais radiação e, com isso, reemitiu mais radiação para a superfície da Terra. Então, todos esses efeitos são modelados matematicamente, com balanço de energia, de umidade do ar, etc., em modelos que simulam o planeta Terra como um todo. Desde os anos 70, que esses modelos são desenvolvidos e agora a gente tem uma capacidade de representação do que a gente chama de sistema terrestre muito grande. Então, a gente tem hoje mais de 20 modelos que rodaram em vários centros do mundo. A gente não se apropria de um modelo só, a gente analisa todos eles, porque, às vezes, as hipóteses que são construídas no modelo, se vai em uma direção, outras vão em outra direção. Então, a gente sinaliza e analisa esse conjunto dos modelos. Eles são muito consistentes em mostrar o quê? Um, aumento de temperatura no planeta. Dois, o efeito, por exemplo, aí a gente vai analisar o efeito regional do processo de precipitação com essa variabilidade que vai aumentar muito. Esses modelos simulam os oceanos e tem um processo de acidificação dos oceanos que vai modificar a coral. Isso a gente observa fortemente. E a gente analisa, nesses modelos, esse padrão de precipitação do Brasil, que a gente já sinalizou, o Nordeste e a Amazônia, com menor intensidade de chuva média e frequência maior de secas, o sul do país com a maior probabilidade de acontecer essas precipitações. Então, e aí, vai ter morte de espécie? Vai, porque algumas espécies conseguem migrar, outras não. Então, se você olhar, por exemplo, existem estudos que a gente chama de qual é a perda da biodiversidade. Então, tem uma perda de espécie que é chamada basal. Se a gente olhar agora, esse basal, às vezes, está para algumas espécies como anfíbios, espécies de, assim, várias espécies de anfíbios, eles estão tendo um nível de mortandade grande. Então, voltando até a primeira questão que você sinaliza, tem algumas pessoas que falam na sexta grande extinção, que tiveram algumas extinções que estão associadas a mudanças mais severas no clima. Mudança no clima faz com que as espécies se adaptem, evoluam e, ao mesmo tempo, também extinguem. A clássica é a dos dinossauros. É, extinguem, exatamente, que é 65 milhões de anos atrás, que você termina, e as eras geológicas são marcadas assim. 65 milhões de anos atrás, a Caba era mesozoica e começa a nova vida... 65 milhões de anos atrás, a Caba é mesozoica, mas deve ter levado uns 2 milhões para esse processo se dar. E o que a gente observa, Eduardo, é que isso agora está muito rápido. Muito rápido, exatamente. Isso está acontecendo, claramente, e de maneira geral no planeta. Na verdade, se você olhar os eventos que nós tivemos esse ano, deserto do Magreb, aeroporto de Dubai, Holanda, são tudo eventos extremos. Ah, Califórnia, nos Estados Unidos, a neve derretendo, enchendo lugares que nunca encheram de água, rios que estavam extintos, praticamente, lagoas extintas, enfim, pode continuar. Então, isso está geral. Realmente, esses eventos extremos estão acontecendo, de máxima, estão acontecendo de maneira geral no globo. Então, realmente, o sistema climático, na minha visão, está buscando um novo equilíbrio. E isso me coloca uma tarefa árdua, que é rever todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo de previsão. Porque esse ano, apesar de a gente lidar com probabilidades, o cenário que foi posto, ele foi, digamos assim, não foi nem o segundo mais provável, ele foi o menos provável. Então, a gente precisa rever se é isso mesmo. Não estou dizendo que a previsão... Precisa de tempo, nessa área da análise precisa de tempo. Ou se é realmente, a gente precisa modificar o nosso sistema de previsão para incorporar a mudança que está acontecendo. Na área da ciência, que só uma pergunta que eu vou ter uma curiosidade sobre o Fortaleza. Na área da ciência, há consenso quanto a isso? Todos os cientistas estão absolutamente na mesma linha de raciocínio que isso é um processo de mudança climática efetiva no mundo, causada pela maneira como o homem ocupa os espaços, a terra, a natureza e tal. Há consenso quanto a isso? Até 20 anos atrás, eu via que não havia muito, ainda havia cientistas que questionavam que é preciso esperar muito mais tempo para ver que a análise está muito precipitada e tal. Há consenso, ou seja? Pergunta por dois. Na realidade, tem uns relatórios do IPCC. Esses relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, nos relatórios do IPCC, eles inferem, inclusive, qual é o nível de consenso que há em cada uma das afirmações que ele faz. Essa aqui, essa afirmação, ela tem um amplo grau de consenso. Essa outra tem um grau de consenso menor. Então, ele define, por exemplo, qual é o grau e qual a capacidade que você tem de afirmar cada um. Resolveram cientificamente possíveis polêmicas. Possíveis polêmicas. Isso aqui é forte. E qual o critério para poder avaliar isso? Porque isso é uma questão importante. O critério para se avaliar qual a força que você dá em cada afirmativa é exatamente a produção de artigos científicos, que tem análise de pares. Por exemplo, eu escrevo um artigo e tem mais lá três outros colegas de outras partes do mundo que analisam aquele artigo para saber se aquele artigo ali é consistente. Então, essa análise de pares em grandes revistas é que faz com que o levantamento bibliográfico dela é que alimenta esses relatórios do IPCC e ainda são mediados pelos governos. Então, há isso. Obviamente, você pode encontrar muitas vezes pessoas que já não estão na comunidade científica produzindo intensamente que podem achar algum espaço do que a gente vai chamar e fazer afirmações que não são informações que hegemonicamente são dominadas na academia. Mas não tem grande produção, mas muitas vezes tem o que a gente podia chamar como as plantas têm, fototropismo positivo. Gosta de luz e a forma às vezes de divulgar e de ter algum tipo de influência social é afirmando coisas. Mas a gente pergunta cadê suas publicações? Qual é a base científica que você está usando? Me mostre as suas análises e isso não aparece. Então, se a gente for olhar mesmo a produção mesmo científica mundial tem uma... é muito hegemônico. Muito hegemônico. É a linha de raciocínio. A ideologia influencia a área científica também? Há contaminação nesse sentido? Eu estava aqui conversando antes com os dois professores dizendo o quanto é perniciosa a ideologia quando ela vira uma disputa em todos os sentidos. Eu estava lembrando aqui que até o resgate de um cavalo lá no Rio Grande do Sul virou ponto de discórdia desse dualismo ruim e negativo que há aqui na política brasileira e no mundo também. Mas a pergunta fala, a ciência é contaminada de alguma forma por isso? Eu acho que sim, mas eu acho que vai muito ao encontro que o Assis falou o fototopismo positivo. Então, para você ter luz, estar à luz, é melhor que você não fique no grupo que é hegemônico porque você é uma voz diferente e você agrada um dado setor, então esse setor lhe coloca como a referência do contraponto. Trocando em miúdos, só tem respeito e visibilidade positiva quem produz informação com base na pesquisa, com base em trabalhos. Exatamente. Que é o que tem que ser. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui do caso de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito interessante em vários sentidos. aqui nessa ponta, na esquina aqui do Ceará, mas era uma cidade conhecida, conhecida não, marcadamente em seu começo histórico, cercada de dunas, dunas por, muitas dunas, o areal, como os antigos chamavam, mas muitas lagoas. E essas lagoas, eu acho que talvez 90% delas foi aterrada. Diversos riachos, muitos riachos, o Riacho Maceió, que nasce ali na lagoa do Papicu, se eu não me engano, passa ali por baixo do rio Mar, vai todo canalizado. O famoso canal do Jardim América, que se conhece como canal do Jardim América, mas é um rio. É, o Pajéu. Como era o nome do rio que forma o canal do Jardim América? Nem sei. Nem sei, mas nasce em algum lugar perto ali do centro. Canal da Guanambi, ali. O da Guanambi, aterrado. O Pajéu, todo ele submerso. O Pajéu submerso também, alguns trechozinhos que dá para ver, ali por trás da prefeitura, do Paço Municipal, e com dois rios importantes que cercam Fortaleza, o rio Cocó e o rio Ceará. Me digam uma coisa, nessa imprevisibilidade eu falei várias vezes aqui que deu uma chuva de 100 milímetros, o Maranguapinho transbordou, ali naquela região onde está o antigo macro, a caminho do aeroporto, que era um riacho também, e aquele equipamento foi construído em cima do riacho, aterrano. O Norte Shopping também, ali é da zona do rio Maranguapinho e rio Ceará, também foi construído em cima de um riacho. E me diga o seguinte, se der, se porventura vier essa coisa que você falou, professor Assis, de uma chuva torrencial e 100 milímetros a gente viu o que aconteceu. Estou citando um exemplo bem recente. E se cair 500 milímetros de uma vez aqui ao longo de uma noite ocorra parecido, o que é que pode acontecer aqui? Alguns dias, parece que não é cedo de uma noite, só ser corrente, três dias seguidos. Três dias seguidos. qual é o impacto? Pergunta para os dois, também, Fortaleza, repito, é uma cidade que aterrou dezenas e dezenas de lagoas, era conhecido por ser uma cidade, por ter muitas lagoas, aquelas formações que há entre as dunas, ainda existem algumas ali, aquelas dunas que são preservadas, a Lagoa do Papicô é um caso, por exemplo. Assis, podemos temer isso aí? E temendo, podemos fazer alguma coisa? Eu acho que a gente tem que, essa é uma preocupação importante, que é exatamente a questão mesmo de chuvas intensas em Fortaleza. Eu podia dizer, Fábio, que a gente tem dois grandes problemas na questão de água e Fortaleza, que é a questão do abastecimento de água, que vai ter impacto na questão desse climático, e outra, essa questão mesmo de chuvas intensas. Então, são duas questões relevantes, a gente precisava pensar uma gestão integrada de águas, que olhasse a questão da drenagem, do abastecimento, olhasse a questão dos rios, e até mesmo dialogasse Fortaleza até com quem fornece água, Jaguaribe, e outras questões, para ser uma cidade mais solidária, inclusive, com essas regiões. Então, acho que tinha que pensar uma política de gestão de águas para Fortaleza, e para não dizer que eu estou falando isso aqui pela primeira vez, o Fausto Nilo liderou o Fortaleza 2040. No Fortaleza 2040, a gente tem pelo menos dois relatórios do Fortaleza 2040. Mais um plano devidamente engavetado, eu assisto. A gente tem um documento que é exatamente a questão da avaliação da segurança hídrica da cidade, e um outro documento que é exatamente ligado a essa questão da drenagem urbana. Então, na questão de drenagem urbana, eu acho que existe uma possibilidade importante a gente primeiro analisar que impactos são esses, quais são os potenciais impactos que a gente vai ter, aumento do nível do mar com o aquecimento global. Isso vai fazer com que o reservatório, o rio, ele vai ter que aumentar seu nível para poder a água chegar ao mar. Então, esse é o primeiro problema que vai ter um certo represamento desses rios e que pode impactar o processo de drenagem urbana aqui da cidade. Segundo, é que a gente teria que analisar algumas estratégias do processo de macro-drenagem. Acho que a gente tem uma oportunidade importante agora, porque Fortaleza está desenvolvendo o projeto de, o plano de saneamento. Então, no plano de saneamento tem um plano de drenagem, acho que essa é uma oportunidade de avaliar esses impactos da mudança climática na drenagem e, possivelmente, pensar em soluções não convencionais para a drenagem urbana. Como é o seguinte, como você falou, houve uma mudança do uso e ocupação do solo, essa mudança do uso e ocupação do solo, impermeabilizou o solo, essa impermeabilização aumentou o escoamento, acelerou o escoamento porque se tornou mais veloz e aí com isso você tem cheias mais severas. Então, a gente tem que trabalhar uma medida que se contrapõe a isso, anticíclica. E o que seria isso? Infiltrar água. Então, a gente tem que pensar na questão mesmo dessa macro-drenagem e do impacto e começar a pensar no que a gente vai chamar de medidas compensatórias de drenagem urbana ou drenagem urbana sustentável. São os dois nomes que ela tem, que é o que? Infiltrar água no lote, você tem pavimento permeável, você utiliza valos de infiltração em algumas vias para aumentar o processo de infiltração. É uma mudança de paradigma na administração. Bacias de retenção, de reservatórios, isso, obviamente, melhoraria a questão do controle de cheias e também teria um aspecto importante porque a população muitas vezes joga na rede de drenagem o esgoto. A educação cidadã. E a gente também tem um mecanismo de tratar esse esgoto até mesmo dentro dessas lagoas, desses reservatórios que a gente vai ter. Então, eu acho que a gente poderia pensar uma gestão de água mais sustentável. Até mesmo cisternas urbanas, uma cisterna que não tem um fim só de guardar água por muitos dias, como é a cisterna do sertão, mas é uma cisterna que vai servir como retenção de água da cheia no próprio lote. Então, infiltração, cisternas urbanas. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente poder trabalhar essa questão de controle de cheia. E um segundo ponto importante é exatamente a questão da mudança da matriz de abastecimento de Fortaleza e da região metropolitana. E, para diminuir essa pressão que vai ter, por exemplo, em São Francisco a gente tem a autórgota do Rio São Francisco que é de 22 metros por segundo para todos os estados do Nordeste, o eixo norte e o eixo leste. Se vier 10 metros por segundo, ou seja, metade do que seria toda e essa água vai ter uma perda no meio do caminho, isso, se a gente olhar um horizonte mais dilatado de Fortaleza que a gente vai ter daqui a 15, 20 anos, a demanda de Fortaleza só para ter uma ideia, é 10 metros por segundo, 10 unidades, já chegou a 12 antes da seca e a gente imagina que projeções ela chegar a, pode chegar a 18 metros por segundo. Então, São Francisco numa seca mais severa, se viria só para Fortaleza em tese. Só para Fortaleza em tese. Então, a gente precisa pensar novos mananciais, porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Castanhão, o Sáfio pode me corrigir se for o cara, mas ele chegou a 5, 6, 7% durante a última seca. Se a seca fosse um pouco mais severa do que... 2%, 2%, e o Moró também, Se fosse mais severa a seca... 1,5%. 1,5%. Se a seca fosse mais severa do que foi essa agora, a gente tinha entrado em colapso. Colapso em Fortaleza, colapso no sistema. Então, por isso a importância da transposição, numa seca... E se o clima mudar, como a gente está identificando, que é essa tendência de mudança do clima com períodos mais secos, a gente vai se tornar mais dependente do São Francisco com 10 metros por segundo para abastecer todo o Jaguaríba, a região metropolitana e a parte leste. Então, pensar em novos mananciais como reuso da água, de salinização, pensar em conservação de água... Lembrando que o Rio São Francisco também pode sofrer e não tem água suficiente. Passou por um período de seca. Mas eu acho que essa gestão da oferta... Eu vou até fazer uma comentação para o São Francisco. Gestão da oferta e uma gestão da demanda, a gente fazer mais com cada gota de água, seja na irrigação, seja na cidade, etc., e na indústria, com reuso e também utilizando, isso eu acho que é uma questão fundamental. E o São Francisco, alguns números do São Francisco. São Francisco, a vazão média do São Francisco era 2.200 metros por segundo. E média de longo prazo. De longo prazo. De 1931 para cá. Quando começou a medir. Quando começou a medir. 31 para cá. Então, era 2.200. A demanda que a gente está falando, 22 metros por segundo, que é muito baixa. A vazão mínima do São Francisco era de 1.800 metros por segundo. Isso até 2012. De 2012 para cá, nós tivemos uma redução da vazão do São Francisco, que ele chegou a liberar de Sobradinho, que é quem controla a cascata do São Francisco de todo o Baixo Vale, 500 metros por segundo. Então, a gente teve uma redução. As demandas do São Francisco de água que não são só do setor elétrico, tem o setor elétrico que é hegemônico, e as outras demandas são 300 metros por segundo. Então, de fato, por exemplo, o São Francisco, não é que ele não tenha capacidade de abaixar, até duplicar a outorga e o direito de uso da água do Nordeste setentrional, mas ele também tem suas dificuldades. Por conta disso, inclusive, a partir de 2017 e 2018, o setor elétrico do Brasil, porque normalmente você tem uma decisão centralizada no setor elétrico, o operador nacional do sistema ONS, ele define o seguinte, quanto vai ser produzido em cada um dos reservatórios. No São Francisco, agora ele liberou. Tem uma regra que a Agência Nacional de Águas definiu a partir de 2017 e 2018 no São Francisco, e aí a partir dessa regra diz quanta água vai ser possivelmente turbinada, e isso entra nos modelos do setor elétrico agora como sendo assim, olha, o São Francisco só consegue ofertar isso, como é que a gente produz no restante do Brasil para ter energia assegurada. Quer dizer assim, mais uma série de avisos aí que estão sendo dados. De preocupação que estão sendo dados. Não dá nem para confiar no Rio São Francisco como garantia de abastecimento de água de Fortaleza. Eu acho que para cá ainda sim, mas que ele tem problemas, eu acho que tem, mas a gente tem que ter cautela. Eduardo, um monte de coisa aí, mas parece que não tem nada na pauta da nossa política sobre isso. A gente está vivendo agora uma disputa eleitoral em Fortaleza, essas discussões, as brigas até o momento são muito bobas, a disputa da maneira como está se dando é uma troca de farpas, sabe, sem discutir o que é efetivo, o que é necessário, o que é fundamental, a meu ver, para o futuro de uma cidade, e incluindo isso aí, a maneira como a cidade está sendo ocupada, a maneira como ela foi e está sendo, a relação que o poder público mantém com isso, vocês falaram aqui em piso intertravado, pelo que vocês estão dizendo aqui, era para ser uma cor multiplicada, espalhada pela cidade, porque aquilo absorve, você imagina uma chuva grossa no assalto, com aquelas bocas de lobo daquele tamanho, aquelas saídas de água, em top também, enfim. Como convencer? Eu sei que você não é especialista em política, não, mas vocês, de certa maneira, estão ali convivendo, estão assessorando, dão custoria, de certa maneira, são ouvidos, não na frequência necessária, mas a política parece um pouco distante disso, não é? Eu acho que o foco é sempre na infraestrutura e não no planejamento proativo de antecipação aos problemas que eventualmente podem ocorrer. Então, isso, a gente conseguiu fazer muita mudança ao nível estadual no que diz respeito ao gerenciamento de secas, o professor Assis aqui é um cientista-chefe do setor de recursos hídricos, o Estado trazendo a academia próxima ao setor público. Isso é muito importante. Então, isso é muito importante para trazer essas agendas que são mais, digamos assim, leves, leves no seguinte sentido, não é obra, não é infraestrutura. Então, nesse sentido, eu acho que alguns avanços foram feitos, é claro que ainda tem uma agenda muito grande a ser percorrida, principalmente nesses eventos de máximo. Eu acho que a gente ainda tem que nos estruturar melhor para realmente poder responder a esses eventos. Você impermeabiliza uma cidade inteira, quais são as medidas que a gente pode realizar ao nível de lote. Então, a primeira recomendação que eu faço a qualquer candidato é resgate em Fortaleza 2040. Algumas medidas estão lá. O Fortaleza 2040, o Assis falou aqui, foi um plano muito bem elaborado por equipes multidisciplinares de diversos setores, se eu não me engano, coordenado pelo Adoro Santana, não é isso? Adoro Santana. Isso foi devidamente engavetado, não engavetado premeditadamente, mas esquecido, ninguém se fala mais nisso. E gastou-se dinheiro com isso, gente. É caro para montar uma estrutura de um plano desse, juntar tanta gente para pensar uma cidade. Mas continua, Eduardo. Não, era isso, a gente poder... Porque se a gente tiver que fazer alguma ação agora, o investimento em infraestrutura seria altíssimo para resgatar, devolver o Rio, ao meio ambiente, a bacia, por assim dizer. Então, eu não vejo... Essa é uma solução explorada. Você vê a política, o poder público, como é que ele age? Vocês falando, eu lembrando, eu morava... Minha irmã ainda mora lá. Quando nós viemos do interior, fomos para Alinas Damas, perto da Parangá, perto do Montesia, paralelo a João Pessoa, era um beco. Continua sendo um beco. Quando eu cheguei lá, era areia, a ruazinha de areia, tranquilo, uma areiazinha fina, e a gente jogava futebol, férias, passava o dia jogando futebol na rua, para desgosto de algumas vizinhas, que ficavam incomodados. E uma campanha para prefeito que teve aqui, eu acho que ainda no final da década de 80, foi lá um vereador e disse, vou mandar aqui calçamento, acabou o racho da gente. Dois anos depois veio o asfalto, num beco. Progresso, sinal do progresso. Aí eu olhei, o asfalto, puxa vida, esquenta, a água não corre, essas coisas. O processo de decisão, e eu me lembro que isso aí foi na época do então prefeito Juracir Magalhães, que teve contribuições importantes para a cidade, e outras nem tanto. Eu me lembro que uma das políticas principais do município era asfaltar. Asfaltavam, asfaltavam, asfaltavam tudo de uma maneira indiscriminada, sem pensar nessas consequências aí. Eu acho que também ninguém pensava nisso, ninguém elaborava. Eu, particularmente, na coluna Política e Jornal Pouco, levantei essa questão várias vezes. Não é legal, isso esquenta a cidade, como é que fica para a água escorrer? Enfim, isso que era muito básico. São coisas meio básicas de raciocínio, não precisa ser... Enfim, mas... Então, apontamos aqui uma série de problemas, estamos chegando aqui perto do final da nossa conversa, e eu queria ouvir de vocês uma coisa, Assis. O que é que você gostaria de dizer nesse momento? Eu acho esse momento muito importante, crucial. Eu acho que, definitivamente, eu acompanho profissionalmente boa parte da imprensa de outros países, nos Estados Unidos, de alguns países da Europa, e, efetivamente, esse tema está de uma maneira muito concreta no dia a dia da mídia, da abordagem, está no dia a dia dos políticos, e está no dia a dia também dos poderes públicos. Algumas decisões relacionadas aos combustíveis fósseis que estão sendo tomadas, alguns avanços se dando, a utilização de energia eólica, a utilização de energia solar, tudo isso é muito importante, o sistema elétrico de carros, eu acho que isso aí tende a avançar muito, eu acho que tende a avançar daqui a pouco, do jeito que tem um carro que anda 400 quilômetros com a bateria, eu acho que daqui a pouco vamos ter baterias em casa, sabe, onde uma energia vai ser produzida no telhado, essa bateria vai acumular para poder ser usada à noite, a tendência é essa, vamos lá, falamos aqui de uma pauta, pergunta para os dois agora, definitivamente, uma pauta, fizemos uma pauta, uma leitura negativa dos acontecimentos, e por mais que, até perguntar aqui uma coisa antes, o Ceará tem feito a coisa certa antes dessa pergunta final, era uma coisa que eu tinha guardado aqui, o Ceará tem feito a coisa certa, o Ceará fez um cinturão de águas importante, o Ceará construiu muitas barragens, o Ceará tem uma política muito ofensiva de recursos hídricos, eu acho que, e por sorte, ela vem se dando ao longo do tempo, nenhum governador apagou, engavetou, não vou tratar disso, pelo contrário, todos valorizaram muito isso aí, hoje, extremamente importante isso aqui, ainda bem que eu tive essa lembrança, hoje, não vemos mais o que acontecia até a década de 80, início da década de 90, sabe, de levas de agricultores com fome invadindo cidade por causa de uma seca, a rede de assistência social melhorou muito, a rede de distribuição de água também melhorou muito, enfim, muitas melhoras nesse sentido. nós temos aqui em discussão, que ainda não está em obra, alicitado e tudo, uma usina de dessalinização ali na Praia do Futuro, esses são os caminhos, a gente pode ver de forma positiva, as coisas têm sido feitas na medida do possível, e o que tem sido feito é correto para o Assis e para o Eduardo, por favor. E os dois trabalham, já tem uma larga experiência, o Assis presidiu a Fussema, o Eduardo hoje está na Fussema, está nesse cotidiano das discussões, os dois têm relação também com o poder público, são ouvidos, são consultados, enfim. Na realidade, eu acho que o Ceará, do ponto de vista de recursos hídricos, é um, talvez seja o sistema melhor do país, em termos de montagem. E com relação à questão mesmo da seca, eu acho que a gente tem trabalhado em duas grandes dimensões, um estrutural e outro não estrutural. Então, o que você sinalizou como ampliação da matriz de abastecimento, incorporando novos mananciais, como é o caso do reuso e de salinização aqui para a Fortaleza, que a Cagesse vem fazendo aqui. A questão da rede de reservatórios estratégicos no Ceará e a existência também dos canais de transposição entre bacias, que possibilitou aí uma maior flexibilidade na oferta hídrica no Estado. Projetos como é o Malha d'água, que vai tentar dizer que a segurança hídrica do sertanejo tem que ser a mesma de Fortaleza, garantindo água de boa qualidade, de melhor qualidade para as populações urbanas, que moram no interior do Estado e um parcela inclusive importante das populações rurais. Essa construção dessa infraestrutura física, eu acho que ela é fundamental para que a gente possa mitigar, minimizar o efeito dessas secas, como foi essa longa seca de 2012 a 2018 que nós passamos recentemente. Nós não vimos o impacto tão severo como as secas do passado, com morte de pessoas, com perdas econômicas. A gente teve aumento inclusive na produção de leite em 4% no processo durante essa última seca. Então, eu acho que essa infraestrutura hídrica ela tem colaborado e o modelo de gestão também que é fundamental, que é a existência de comitês de bacia, de um processo de participação pública para decidir como vai se dar a utilização dessa água entre os diversos usos. Essa parte da democratização da água eu acho também um aspecto fundamental na gestão de recursos hídricos. Então, eu acho que são ações estruturais e a gente tem ações que a gente pode considerar não estruturais, que a gente começou a dar passos importantes dessas ações não estruturais. Eu avalio que o monitor de secas, que é um passo importante na identificação da questão das secas e avalio também que o planejamento de secas a gente tem avançado muito. Hoje a gente já fez 10 reservatórios, a gente pretende fazer para todos os 64 sistemas de recursos hídricos com comissão gestora do Estado um plano de seca. Significa o seguinte, se o reservatório está em um nível mais alto, você tem algumas medidas que você faz. Se ele secou um pouquinho e entrou em alerta, você tem medidas um pouco mais severas. Se ele entrou em seca, medidas mais severas. E se entrou em uma seca severa, você também já sabe qual é a medida. Todas essas medidas que vão ser tomadas, dependendo do Estado, do reservatório, o reservatório funciona como relógio da seca. Então, cada momento desse relógio, se está normal, alerta, seca ou seca severa, tem medidas que vão ser adotadas, define qual é a vazão que está disponível, que ações vão ter que ser feitas pela sociedade civil, pelo poder público estadual, pelo poder público federal. Então, há uma divisão de tarefa a priori. Então, não vai ser uma surpresa, a seca não é a surpresa. A seca é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar e nós temos um conjunto de ações que a gente sabe para fazer em cada um desses. Esse processo de planejamento de seca, eu acho que é um salto que está sendo dado. Isso está sendo, inclusive, implementado dentro do programa Cientista-Chefe, um projeto para desenvolver esse planejamento de seca do Estado. Então, eu acho que o Estado, ele avançou. Obviamente, sempre vai existir espaço para poder ter aprimoramentos. e, como você sinalizou, essa construção, uma construção que vem sendo feita de longo prazo no Estado do Ceará, que eu acho que isso também é outra coisa importante. A parte de cheias, é que eu acho que a gente talvez tenha cheias de qualidade da água, a gente está precisando, talvez, avançar um pouco mais nessa questão do Estado. Não só, a gente falou muito na parte urbana, mas a gente tem, por exemplo, alguns reservatórios que foram construídos para controle de cheia também. Por exemplo, o Castanhão. O Castanhão, ele tem um reservatório de 6,7 bilhões de metros cúbicos. Desses 6,7 bilhões, 2,7 bilhões de metros cúbicos do Castanhão devem ficar mais vazios, esperando chegar uma grande cheia para evitar que Limoeiro, Aracati, Aracati, quem é mais antigo, mais sênio aqui no Estado do Ceará lembra de helicópteros, igual aos diques que estão lá em Porto Alegre, tem os diques de Aracati também e as pessoas tinham bombeamento, tirar as pessoas lá das casas de Aracati. Isso depois da construção do Castanhão, ninguém ouve mais falar em controle de cheia. A gente tem que ter mecanismos de sistemas de alerta, de cheia, incorporar essa questão da cheia também na segurança dos reservatórios. Então, acho que a gente avançou muito, tem algumas áreas que a gente vai estar, acho que a gente tem que colocar um olhar mais agudo nesse período agora e avançar nesse planejamento de secas para que quando vem a próxima seca ela não gere tantos impactos como as que geraram antigamente. Eduardo, nosso Cearázinho. Bom, eu vou ser sucinto, o Assis já conseguiu cobrir a grande maioria dos pontos. Eu só colocaria ao lado de tudo que ele falou a questão institucional, o fortalecimento institucional. Nós temos instituições fortes, uma secretaria que vem buscando esses financiamentos ao longo do tempo. historicamente, os investimentos que vêm sendo feitos pela Secretaria de Recursos Hídricos, ele é quase uma constante. Agora nós estamos buscando um novo empréstimo junto à Agência Francesa de Desenvolvimento para garantir a segurança hídrica ali de Kixaramubim, Kixadá, a COGÉ, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Para fazer o quê, por exemplo? Para garantir água de qualidade para as populações urbanas das sedes e dos distritos, das sedes digitais. E, ao mesmo tempo, nós temos as instituições COGES, sendo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, respondendo às demandas que nós temos de resposta a esses eventos. A SOÍ, uma superintendência de obras hidráulicas e a FUNSEME, a Casa dos Estudos. Então, eu acho que a gente tem um sistema modelado para atender às necessidades do Estado. E, é claro, trazendo a academia mais próxima de toda essa discussão, a gente tende a ficar à frente do nosso tempo. A gente tem, a gente ganha em perspectiva futura para a resposta a esse tipo de evento. Então, isso, para mim, é basilador, digamos assim, da nossa política de recursos. Pronto. Vou deixar você finalizar, Assis. Agora, nós chegamos aqui ao final do programa. Eu deixo aqui 30 segundos, um minuto para cada um falar aí o que bem entender, para encher determinados espaços aqui, que me perdoe se eu não abordei, e vocês fiquem à vontade. Uma complementação muito rápida da minha fala anterior é exatamente dizer que a UFC deu um passo importante agora. Ela criou o Centro Estratégico de Políticas de Águas Secas, com 21 laboratórios do Centro de Tecnologia, Centro de Ciências Agrárias, Centro de Ciências, Centro de Humanidade, Faculdade de Administração, para exatamente olhar essa questão da água de forma integrada, para fomentar inovação no setor público e no setor privado. Isso dentro da universidade. Dentro da universidade, dialogando com o Estado intensamente, dialogando aqui com vários setores da sociedade para poder aprimorar, porque um ponto importante é esse, é sem conhecimento as soluções não são sustentáveis. A sociedade nossa é tão complexa hoje que a gente precisa de conhecimento para que a gente consiga ter sustentabilidade e como você sinalizou, a existência da nossa própria espécie depende hoje de uma base de conhecimento, porque a gente hoje é uma população gigantesca mundial e a gente hoje tem um nível de impacto sobre a natureza muito grande e além dos problemas que a sociedade tem de desigualdade, de pobreza e vulnerabilidade. Então, a gente precisa hoje de conhecimento para poder navegar nesse mundo. Então, a solução política, porque eu acho que é um programa fortemente político, normalmente o político olha a solução política como uma solução é igual a recursos financeiros e vontade política. Esse binômio... E se as pessoas vão entender como impacto positivo para elas de uma maneira muito rápida, até a próxima eleição. Então, eu acho que isso aqui tem que ter um termo a mais, porque você tem que ter vontade política, você tem que ter recursos financeiros, está certo? E a vontade política alimentada aí como as pessoas vão enxergar e você precisa de um terceiro termo, que é conhecimento. Porque sem conhecimento a solução não vai ter sustentabilidade. A gente tem que olhar um olhar mais dilatado do que dois ou quatro anos e a partir daí construir, como na política de recursos isso vem acontecendo, uma ação mais longeva, mais dilatada no tempo, olhando aí a construção de uma construção social em torno de problemas tão graves como essa questão do clima e a questão da água. Que é uma coisa que eu costumo sugerir aos governantes, a cada um que assume, por favor, não decidam pela sua cabeça se municide de estudos, de trabalhos, de levantamentos para tomar decisões. Sempre que um governante acha que sabe, toma uma decisão, e às vezes muito caras, estamos cheios de exemplos aí, o prejuízo acaba sendo grande e o resultado nenhum. Eduardo, para finalizar. Para finalizar, é só dizer a busca constante de fortalecer alguns pilares, a questão do monitoramento, da previsão, das análises de vulnerabilidades, quais são os grupos mais vulneráveis a secas, cheias, é importante que a gente entenda porque o pano social não é idêntico em todo o território. e também os planos de resposta a esses eventos extremos. A gente está em uma constante busca de fortalecimento dessa agenda, com apoio forte do governo estadual, e buscando apoio também da Agência Nacional de Águas e de outros atores que têm nessa agenda o seu objetivo principal. Bom, só tenho a agradecer a presença de vocês, ter a disponibilidade de vir aqui, estamos na Casa de Valvadeira, em um dos estudos da Casa de Valvadeira, os professores tiveram a oportunidade de conhecer, mas muito rapidamente, depois faremos um tour mais completo noutra oportunidade, mas agradecer a disponibilidade de vocês de vir aqui, sair de suas casas, de seu trabalho, e para prestar esses esclarecimentos tão importantes, nesse momento tão crucial da nossa vida, da vida das cidades, da vida dos seres vivos de maneira geral. Muito obrigado, professor Assis, professor Eduardo. Obrigado. Obrigado a você, Paulo. Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais, que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem, é um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Calcá e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada até nos finais de semana. Todo dia? Sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e Neto Pique. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês, faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto, como é que eu faço? É fácil! Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez! Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará! Governo do 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 Ceará! Obrigado.